Nossa equipe do Portal Eletrônico se encontra aqui na cidade de Ingá, estado da Paraíba. Com o prefeito Manuel Batista, que é chamado carinhosamente, conhecido por todos aqui na cidade e região, por Manuel da Lenha. Prefeito Manuel da Lenha, como está sendo feito os trabalhos administrativos na sua atual gestão de prefeito constitucional aqui no município de Ingá? Vamos começar falando sobre um dos setores complexos. Infelizmente, sabe-se que a saúde anda doente no Brasil. Mas como o senhor vem tratando a saúde aqui na cidade de Ingá para dar um melhoramento bem melhor para essas pessoas necessitadas e carentes de saúde? A saúde, no geral, no Brasil, não é só no Ingá nem na Paraíba, é no Brasil todo, né? No geral, não anda muito bem. Mas aqui no Ingá, a gente faz o possível para as coisas andarem, para as coisas acontecerem. Nós temos aqui oito PSF, né? Com médico, dentista. Temos também o CEL, também, com vários dentistas. E o problema maior é o custeio para manter a falta de medicamento, né? Como pegou essa epidemia aí, dessa dengue, desse vírus, né? É isso. Então, fica muito difícil, porque a gente chega na secretaria, fica impotente sem poder resolver, porque muita gente está riada, muita gente transportando para Campina. O hospital que tem aqui, realmente, não oferece, assim, condição de atender esse pessoal todo. E isso dificulta muito. Mas nós temos um secretário de saúde, que já visitou todas as casas, né? Um secretário que foi nomeado agora há pouco, com experiência também nesse ramo de saúde, de administração. Ele já passou 40 anos sendo diretor do Hospital da FAP, Campina Grande. E é um filho do Ingá, e hoje se aposentou, está nos ajudando aqui, contribuindo aqui com a nossa administração. A questão dos médicos aqui, nós temos vários médicos, né? No PSF tem médico, como eu já falei, médico e dentista todos os dias, para a comunidade daqui, do sítio e a população da cidade ser atendida. Então, também, em construção, uma UPA, né? Que provavelmente, provavelmente, daqui uns 60 dias, nós estamos inaugurando a UPA. Se Deus quiser, é uma obra que a gente está construindo, eu estou acompanhando, dia a dia, todos. Inclusive, antes de eu estar aqui nessa entrevista, eu já estava em direção lá, para visitar o trabalho da UPA. Nós temos três PSF em construção, na parte da educação, temos dois milagres de esporte, e está parado agora, por falta de vir o restante da VEBA. Mas, provavelmente, eu vou em Brasília nos próximos dias, vou ver o que é que, através da liberança política, minha deputada federal, para ver se a gente consegue a liberação. Inclusive, tem um ginásio ali de esporte, só está faltando um peso a pintura, somente.